Amados do Senhor, é uma alegria poder novamente compartilhar a Palavra de Deus com vocês. Que maravilhoso é, mesmo diante da circunstância, situação que nós estamos passando, mas por graça o amado Deus ainda nos dá a Sua Palavra. A Palavra a qual nos fortalece, nos ajuda, o Espírito Santo, o qual vai falar na Palavra de hoje, da potestade do Santo Espírito e que por graça, mesmo diante das situações, o amado Deus envia uma Palavra através do Ministério de Apóstolo, para nós podermos nos fortalecer, continuar caminhando na nossa carreira de fé. O apóstolo de distrito, dado uma indicação, uma palavra, que está em Gênesis, no capítulo 3, versículo 9, qual é a base desta palavra para nós. E diz, E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, Onde estás? Queridos irmãos, Deus pôde falar também com Adão e perguntar a ele onde ele estava. Conhecemos a história, depois que Adão e Eva cometeram o pecado, eles se esconderam, tiveram vergonha. E por isso veio essa pergunta de Deus a Adão. Amados, baseado nestas duas palavras, Onde está? Podemos pensar que posição hoje o Espírito Santo quer falar conosco baseado nesta palavra. E eu pensava, quando me preparava para este trabalho, esta palavra, que nós podemos fazer esta pergunta sempre, diariamente, a todo instante para nós. Onde estamos? Onde caminhamos? Onde caminhamos?